O que é isso galera? O que é isso galera? Mais um vídeo Olha quem está ali, o Dennis Viemos aqui no Coffin Cars Trouxe a Dakota O Chocosa trouxe o Camaro O Dennis trouxe a Corvette Dá um giro ai Coffin Cars galera Todo o primeiro sábado do mês Eles reúnem uma galera que organiza Para quem tem Tem carro customizado e tal Quer trazer e expor o carro Faz e expõe e ainda toma um cafezinho De graça ali por conta Certo né mano Bora andar ai, mas aqui é o seguinte Tem cada máquina aqui que vocês vão ver Galera do céu Começando o ano ai né Graças a Deus 2018 100% Bora Valeu menino Olha o barulho da Ferrari Olha o barulho da Ferrari Bora Vai mandar um drift Vai mandar um driftzinho ai Tem que ver com a mina fazendo um drift ali Você é louco hein, os caras do drift Olha o Viperzão É louco galera, olha A galera do Viper ai, a galera do Viper ai botou no bolso Mano, dá uma olhada nesse Viper galera Olha esse Viper E ai galera, Fimove? Olha o Benz ai Esse aqui pra mim é o top, esse é o melhor de todos E é um clássico hein É um clássico? É um modelo clássico Esse Viper é o mais top É Olha o Felipe Brunão Essa GTS velho Olha o perdidão ai Olha o Bruno É um envelopeamento Envelopamento Envelopamento Envelopado Ele é vermelho Ele é todo envelopeado Tô top esse envelope O cara é bom no serviço Só bateria Pouca bateria Pouca bateria Já acabou? Vai economizar Só os que compensam mesmo Vai lá na Ferrari Nossa Fim, esse aqui também tá sinistro hein Olha esse vermelhão GTS aqui também Pô, esse aqui ocorria no... Tá nervoso hein É louco mano, é igual esse aqui Aí galera, quem é das antigas da minha época aí né, 1900 Jogava no videogame, pode pedir um mano Tinha mesmo Tinha mesmo É louco Olha aí Aí Danny Faz o seu pra a porta levantar pra cima Aí mano, olha as corveteiras aqui ó É Corveteiras da clássica aí né É mano C5 aí É, uma molecada ali ó Tem da nova lá também Aí Tá com medo né A galera aí veio Não deu pra brincar não Brincar não mano Olha aqui todo mundo Na hora Fala com os pendorreiros aí pelo amor de Deus, não passa vergonha não E esse aqui, esse aqui é nervoso hein Acabou com a graça do outro ali Foi tipo cala a boca né É tipo cala a boca né É tipo cala a boca né Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Já quietinho aí que é melhor Ai caramba Mustang do filme Bullet Tá ligado qual que é? Aquele da perseguição em San Francisco É mesmo? É ué É ué É do Bullet Do Steve McQueen né É considerada a melhor cena de perseguição até hoje Brunão é cultura hein velho Caralho Fete aí Brunão Beleza Vai até pro canal Fala aí Brunão Brunão galera é cultura também Galera Conta aí Brunão Esse filme O cara que gosta de clássicos Esse aí é famoso no cinema hein É uma perseguição né É uma perseguição né É uma perseguição né Ah moleque Ele é uma F40 ali e uma F50 ali ó Vamos já já filmar ela Nossa filho Tá embaçado hein Aí tá embaçado hein Olha que coisa linda velho Isso é raro de ver hein Nossa calma Nossa calma Nossa calma Nervoso hein F40 aí tá nervoso E do lado de cá tá as crianças né Os Lamborghini Olha essa huracã aí Branco fosco Leva a impressão que ela é envelopada também Os caras são bons hein, o envelopamento dos caras, pelo amor de Deus Os caras são pintura mesmo Mais crianças aí, agora ali é a minha paixão, aventador Minha paixão é um aventador, não tem jeito É de passeio, é de tiozão né, mas é Ferrari né Motorzão V12 aí debaixo Vamos ver se o tiozão vai dar uma É a galhada, galhada Spider Mas aqui é um sonho viu Aqui é um sonho a ser conquistado ainda É bom que quando o meu sonho tiver chance de ser conquistado Ela já vai ter caído um pouquinho o valor, mas ainda quer ter uma dessas Se for comprar zé na casa não dá não Olha essa galhada Spider aí O NSGZ, NSX Tá linda hein Olha essa Ferrari aí, amarelona Essa é pintura não é? Essa é pintura Não é não Adesivo Envelopada também Olha a lotozinha nervosa aí Ali umas Porsche ali Outra Ferrari aqui Ferrari prata né bicho, parece que mata a Ferrari né Não deixa de ser bonita Mas se ela fosse uma cor sólida, mais forte A GTS é Mercedes Essa Porsche tá nervosa hein Cê é louco Aí sim hein Outra Lambo aqui Ah que isso amor Tá bonita demais Só que eu não gostei, foi das rodas Achei que ele, ainda mais que ele botou a roda dela pra fora da carroceria ali Entendeu E essa aqui É a Ferrari É a Ferrari E esse o McLaren É tudo bem Você pode fazer Boa trabalho Caralho Tá gravando Uma grã fina, hein? Isso aqui é... Tem um envelope, hein, galera? Envelopada Envelopada Pois é Os adesivos cromados aí O tamanho da roda É lápis de roda, amigo Pera que choveu, né? Os carros estão todos sujos, igual a Dakota, né? Olha aí, essa Ferrari está bonita também É, rapaz, o canal de Chocos começou nervoso aqui esse ano, viu? M3, M4, M3, M4, M4 G Sedona aqui também envelopada V8 Biturbo Mas essas Porsche eu vou falar pra vocês, essa GT3 aqui está demais Olha só Olha só Olha só Olha só as máquinas aí da galera Caramba, o cara trouxe uma caminhonete ali que chamou a atenção da galera, hein? Isso é o Mazda NSX, novo O YouTube profissional é assim, ó O Kimball é o tamanho do mundo O YouTube profissional é assim, ó O Kimball é o tamanho do mundo Não, rap Eu acho Tá achando que é pinto É rap É Olha essa caminhonete aqui Chegou chegando, rapaz Olha que doido Olha os pneus trazeros dela Olha o detalhe da roda Olha o chassi dela, ó Olha o detalhe da roda A suspensão levantando Levanta a suspensão um pouquinho É, isso é um monstro, fio Top, hein Isso é louco Aí ficou chique, hein Olha lá a pedaleira Nice truck Cooltech work A galera da Cooltech aí, tô doendo Doideira, doideira, loucura, loucura Esse rap aí que fizeram É, três anos É Você viu que ele é meio... Camaleão É Tá mudando de cor, né Olha aí, a clássica aqui 348 TS Desse alfazim Maserati aqui Camuflada Usa adesivo camuflado Cagou É verdade Deu uma Deu uma cagada Na Maserati E lá vem a chuva Galera O Deus que não vai Fechar a capota da Corvette Vai tomar um banho agora Vamos Vamos dar o cafezinho Não? Vamos lá Só filmar essa aqui Só filmar esse Camaro aqui Pra encerrar Esse vídeo aqui Depois a gente volta com mais vídeo pra vocês galera Olha esse Camaro aí Cateou Cateou todos os cromados dele Tá invocado hein Tá invocadão hein E por dentro Olha o retrovisorzinho dele Retrovisorzinho com a setinha aqui Por dentro aí Os bancão que top Top demais Máquina Depois eu vou trazer o Mavericão No próximo encontro aí E agora fica pertinho aqui E agora fica pertinho aqui de casa Fica no Rio Top Mall Entendeu? Foi o primeiro sábado do mês A VARPA zona entrando ali Só é muito tempo Dando um rolê Bom, vamos lá pegar o café então Olha o Mustangão ali O Mustangão ali tá bonito hein Não tá feio não Mas Ele botou o extraterrestre dentro do Mustang Olha lá O ET Ah, bicho esquisito Olha a galera dos Hellcash Tá saindo ali Os Dodge Galera dos Dodge Tá saindo não Tá chegando Tá embaçada hein As rodeirão na embaçada Ah, bicho esquisito Ah, bicho esquisito E aí E aí O que é isso? 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 E o que é isso? É bruto, ruste e sistemático Olha quem está ali A Dakota Zeixos Não meu rei, para com essa peidorreira sua Não passa vergonha em nós não Gente, o cabalho sem a faixinha fica sem graça do lado Vai lá Fica, não fica? É certo aqui, olha Muito simples, né? Não sei Mas a Dakota Zeixos está aí, galera Ah, moleque Eles podiam liberar para fazer um burn out Uma área aqui para poder mandar Um burn out, né? Daí ia dar uma rodada na Dakota lá Bom, nós vamos ali tomar um café agora, galera Então é isso, peço que vocês tenham curtido aí Esse é o Coffee in Cars aqui no Hilltop Mall em Richmond Um parque em lote aqui no estacionamento, né? Todo primeiro sábado do mês Das oito da manhã Das oito às dez, das oito às onze Mais ou menos Entendeu? É bom chegar bem cedinho Quem curte carro Quiser ver Tá passando de férias aí na região Ou mora por aqui Ou mora num estado perto Às vezes quer vir para ver uns carros legais Diferente Encontrar com a gente aqui também Faz esse programa para vir o primeiro sábado do mês aí Que acaba encontrando com a gente aí agora Antigamente era lá na Treasure Island Na ilha de tesouro ali Entre São Francisco e Oakland Naquela ilha E agora mudou aqui para Richmond Para a minha casa Ficou mais fácil, com bem melhor Beleza? É nóis, aquele abraço Até o próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau